Foi muito bom, é muito bom poder trabalhar assim em equipas misturadas com várias experiências diferentes, nacionalidades diferentes, de origens diferentes, com culturas diferentes, é sempre enriquecedor. Filmar com um equipo internacional foi uma experiência muito enriquecedora, mais saladas, coisas divertidas que passam por confusão de idioma, sobre todo por comprobar que ao final dá-se um efecto d'Artagnan, de um para todos e todos para um. É a mesma coisa, o mesmo sentimento, o mesmo cariño pelo trabalho.